E agora O que vou fazer da minha vida Tô tentando encontrar uma saída Mas uma voz me diz assim Filho meu Pensas que esqueci de você Sou teu Deus e eu vou te dizer Vou abrir uma porta pra você Não te abandonei Eu nunca te esquecerei Vou entrar com providência Hoje nessa causa Pode acreditar Sou Deus Que a vitória vou te dar Vai adorando A hora vai chegar Espere Confia Insista O teu milagre vai chegar Vai chegar A promessa que eu fiz Na vida de José Vou cumprir na tua vida É só confiar Pare de reclamar Comece a adorar Ele procura um coração de adorador Será que tem aqui? Será que tem aqui? Ele sonda um coração de adorador Será que tem aqui? Será que tem aqui? Coração de adorador Espere Confia Insista O teu milagre vai chegar Vai chegar A promessa que eu fiz Na vida de José Vou cumprir Vou cumprir na tua vida É só confiar Pare de reclamar Comece a adorar Ele procura um coração de adorador Será que tem aqui? Será que tem aqui? Ele sonda um coração de adorador Será que tem aqui? Será que tem aqui? Coração de adorador Coração de adorador Coração de adorador